Abraça-me Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E ao partir Te esquecerás que um dia há muito tempo já Quando éramos pequenos me juraste amar Me sentirei perdido se te faltarás Mas partirás E sei que nada resta, tudo levarás Quebrando um juramento nada deixarás Momentos de ternura nunca mais Abraça-me E não me digas nada Só abraça-me Não quero pensar nisto mais Eu já sei bem Que partirás Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se não quisesse nunca me perder Abraça-me E ao partir Me deixarás silêncio para conversar A sombra do teu corpo e a solidão Seráu a companhia se te faltarás Mas partirás Irá contigo o tempo O melhor de mim E ficarei sofrendo Ver se a mão sem fim Esperarei que volte Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai Se vai A CIDADE NO BRASIL